E agora eu quero convidar a querida Jane Vasconcelos para trazer para a gente uma matéria muito interessante. Porque imagine uma debutante que ao invés de escolher aquelas festas de 15 anos sultuosas ou uma viagem muito especial, resolveu fazer um show aberto ao público, onde trouxe para perto de si os amigos músicos e convidou todas as pessoas que pudessem, junto com ela e quisessem, adorar a Deus. É isso que você confere agora no Amazônia S.A., um aniversário de 15 anos diferente. Olá, Mirla, boa noite. É um prazer participar do seu programa como convidada. E hoje eu tenho uma história bem legal para contar para você e para os seus telespectadores. Você jovem, você moça, você menina que vai fazer 15 anos, como é que você está sonhando com essa festa? Um vestido, uma viagem, que tal? São tantas as opções. A história que nós vamos contar para você hoje é de uma jovem muito especial. É a Suzane Oliveira. Ela decidiu fazer um aniversário de 15 anos diferente. Bem, e vamos saber da própria Suzane por que essa festa é diferente. Suzane, boa noite. Por que você decidiu fazer essa adoração, a adoração para Cristo, o seu aniversário de 15 anos diferente? É porque, primeiramente, eu sou um milagre. E meu pai, ele não poderia ter filhos. Mas aí ele orou, ele pediu a Deus. E muitas pessoas intercederam pela vida deles, pela vida dele da minha mãe. E na outra semana, ele descobriu que estava com um número muito grande de espermatozoides. E ele descobriu que eu poderia nascer. E foi aí que veio o primeiro milagre. E eu devo tudo, toda a minha vida, meus 15 anos de vida, ao meu único Deus. E eu só tenho a agradecer a ele. Por isso essa data tão especial. E essa decisão de fazer, vocês estão morando no Rio de Janeiro. E agora você veio fazer essa adoração aqui no Acre. Primeiramente, a gente foi morar no Rio de Janeiro para o tratamento do meu pai, o pastor Milvani. Ele é apaixonado por vocês. E isso ele deixa bem explícito. E eu também sou muito apaixonada pelo Acre. E eu não vi uma oportunidade melhor do que vim fazer aqui. E eu estou muito emocionada com isso. É isso aí. Essa é uma história emocionante de alguém que resolveu fazer diferente. E resolveu fazer para o Criador, para o Deus Criador. Então vamos curtir agora as imagens de como foi essa apresentação da Suzane. E já desejar boa sorte. Que você possa continuar tendo muitas outras ideias interessantes como essa. E falando desse amor que é tão gostoso. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Me olhe, vá lá pra mim Tudo que passou, eu te amo Não me importa mais Hoje sou livre Pra que demorer Se o Senhor já se esqueceu Tudo que passou, já ficou pra trás E num momento especial como esse, temos que ouvir os pais orgulhosos, né? Dessa jovem que tomou essa decisão de fazer Esse 15 anos, né? Esse aniversário de uma maneira tão diferente Pastor Mivane, como o senhor se sente? Eu me sinto mais do que realizado Porque ter uma Uma filha que prefira adorar A Deus Do que colocar O seu coração diante de Coisas erradas Hoje o mundo, ele tá aberto A todo tipo de engano A todo tipo de mentira E aí a minha filha Ela vai poder viver todas as fases Da vida dela, né? Podendo respeitar E o Espírito Santo vai Enchê-la E E é isso E ela ainda vai estar realizando O sonho dela Então A alegria dela é a A tripla minha Obrigada Isso aí, vamos ouvir agora Essa mãe orgulhosa Pastor, o que representa pra senhora Esse momento, né? Esse ministério E ver a sua filha tomar essa decisão E sendo um exemplo Com certeza Pra muita adolescente Que tá assistindo Pra muita jovem É verdade É um momento muito especial Porque todos sabem Que 15 anos Na vida de uma Menina Que agora está virando, né? Uma moça É um momento Que fica marcado pro resto da vida E eu achei interessante Porque a Suzane Ela quis em primeiro lugar Agradecer a Deus Pelos 15 anos dela Nessa terra E desde pequena Nós ensinamos a Suzane No caminho que ela deve seguir Né? Que é o caminho de Deus Então ela já tem esse entendimento Que o maior presente dela É saber que ela pode desfrutar Da vida aqui E verdadeiramente A nossa igreja O nosso ministério Ele também tem passado isso Para as crianças E elas têm colocado Deus em primeiro lugar E com certeza Esse é o maior presente Que a Suzane poderia ter Dizer pra Deus Que os 15 anos dela É dele É isso aí Que história bonita Que você pode conferir Aqui com a gente, né? Querida Suzane Fez uma festa diferente E que você também Possa ter essa oportunidade De dedicar tudo que você faz Ao Deus Criador Muito obrigada, Mirla Pela oportunidade E até a próxima Música 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 Música